Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha, nós chegamos no último dia da nossa série. Na série Seja Livre do Medo. A Palavra de Deus diz pra nós assim, que nesse dia, que nesta série, todo o teu medo, todo o seu cansaço, ele venha se bater por retirada. Porque a Palavra de Deus diz, Deus dá força e coragem. Vamos orar pela Palavra de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, vem Senhor e manifesta o teu poder e a tua graça neste momento. Pai querido, eu te peço Senhor, derrama do teu poder, da tua misericórdia, da tua bondade, sobre a vida de todos que estão conosco nesta série. Fale conosco através desta mensagem, Pai. Dando discernimento. E eu te peço tudo isso, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só o que diz a Palavra de Deus. Deus dá força e coragem. Este é o tema desse último dia. A verdade é que ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Eu tenho certeza que você também não gosta de momentos difíceis. porque eles provocam a nossa saída da zona de conforto e esses momentos nos desafiam a viver um alto nível de confiança em Deus. Isso exige de nós mais do que um conhecimento da Palavra, mas um relacionamento íntimo com o Pai, com o nosso Deus. E a base deste relacionamento deve ser a confiança total em quem? Em Deus. É. Ele é amoroso. Ele é misericordioso. Ele é justo, perdoador, generoso, refúgio e fortaleza. Deus é a fonte de tudo o que precisamos e nele podemos confiar. Em contrapartida, o inimigo sempre tentará atrapalhar esse relacionamento lançado. Ele vai tentar lançar sobre a sua vida pensamentos de dúvida, de desesperança, desânimo, medo. Quando estamos enfrentando situações difíceis, se alimentamos esses pensamentos, nós estamos enfraquecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Deus não nos abandona nos momentos difíceis, mas Ele mesmo nos fortalece, nos dá força no Seu poder quando nós sentimos fracos e potentes diante de alguma situação. Quando cramei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Deus ouve o nosso cramor e nos responde com quem precisaremos, precisaremos, Seu salmista diz. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu momentos de angústias, mas Ele cria no caráter de Deus e perseverança, fé. Por isso Davi disse, no meu desespero, cramei ao Senhor. Eu gritei por socorro, ao meu Deus, no tempo dEle, Ele ouviu a minha voz, a minha súplica. Chegaram a sua presença, os seus ouvidos me deram atenção. Davi não escondeu a sua angústia diante das perseguições dos seus inimigos. Porém, Ele não se deixou dominar por ela com fé. Ele usou a oração, o louvor a Deus como armas espirituais para vencer todo o mal. Veja que o apóstolo Paulo também foi perseguido, sofreu um nafágio, foi aceitado, preso, mas mesmo enfrentando tantas adversidades, Ele declarou. Por isso, não desanimamos, por isso, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pensa mais do que todos eles. Paulo não negou os desgastes decorrentes das tribulações que ele estava passando, mas ele não deixou dominar nem desanimar por aquilo que era passageiro. Ele cria que o mais importante era perseverar na fé para alcançar aquilo que é eterno. eu digo para você crer que apesar das circunstâncias adversas que você não está sozinho e nem precisa temer o mal algum, Deus sempre estará ao seu lado para te fortalecer, encorajar. Não desista, não desista porque Deus vai te dar a vitória. E eu pergunto para você neste momento, o que você faz para não deixar abater com as adversidades? Eu peço para você declarar comigo neste momento. Pai amado, eu creio em ti em todo o tempo independente das circunstâncias. Declara meu amigo, minha amiga, eu creio que o Senhor me dá força e coragem para eu não desistir. Eu decido perseverar em fé porque o Senhor é fiel às suas promessas e jamais me abandonará. As promessas de Deus jamais vai abandonar você. Olha o que o salmista diz em Salmo 138,3 No dia em que cramei me escutaste, alegaste-me e fortalece a minha alma. Segundo Coríntias 4,16,18 Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzem em nós um peso eterno. Glória é muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Salmos 18,6 diz, na angústia eu invoquei ao Senhor cramei ao meu Deus desde o seu tempo ouviu a minha voz, os meus ouvidos, chegou o meu cramor perante a sua face. Diz o Senhor, vamos orar ao poderoso Deus, obrigado Senhor por esta série, obrigado Senhor por nos conduzir em águas tranquilas, vem Senhor e manifesta o teu poder, a tua graça, Senhor. Pai, termina aquela obra que o Senhor começou sobre a nossa vida, Pai, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus por isso.